Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. A galera me pede bastante conteúdo sobre PLL e em altas frequências, então hoje eu implementei um PLL que você terá 4 MHz sincronizados. Está bem interessante, deixe like se gostas desse tipo de conteúdo também, já peça aqui mais nos comentários. Esse vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil, precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto, entre em contato, toroid.com.br, link aqui embaixo, confira, os toroidais são mais eficientes, isso é comprovado. Também, Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, precisa de componentes para os seus projetos, entre em contato, faça sua cotação e utilize na sua compra o cupom WRKIDS, digite mesmo tudo em minúsculo WRKIDS para obter desconto na Tiger Comp. E eu lembro todos que está rolando ainda a Black Friday, estendemos mais um pouco para dar o máximo de chance para todos participarem, o cupom é NOVEMBRO21 para 50% de desconto em todos os nossos cursos, Hotmart também na revista WR. Então, invista agora mesmo, NOVEMBRO21, aplique em quantos cursos quiser, os links todos na descrição. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Tem sexta, tem clássica desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta sequer. Hoje o assunto é PLL de 4 MHz. Queremos configurar o 4046, esse circuito integrado que é conhecido de vocês, provavelmente, vocês que acompanham o canal, já utilizamos em outras videoaulas, que ele implementa um Phase Locked Loop de pequena potência e micropower. E conseguimos com ele um bom range de frequência, podemos aproveitar o seu VCO que ele tem, que é o oscilador controlado por tensão, entre outras características. Podemos alimentá-lo de 3 a 18 volts, de acordo com o fabricante aqui. Basicamente, é um circuito integrado de 16 pinos, dual inline, e aqui está a configuração interna, que é um PLL clássico. Nós temos o comparador de fase aqui, implementado com uma XOR internamente, e temos também um segundo comparador de fase, que pode ser utilizado em outras aplicações. Na saída desse comparador de fase, nós temos um filtro Passa Baixas, que vai gerar, então, um sinal de tensão para controlar o meu VCO. Eu conecto na entrada do VCO, e o sinal da entrada de VCO vai gerar uma frequência que é aplicada na outra entrada do comparador de fase. Com isso, eu terei o sinal de saída de VCO e de entrada travados em fase. Eu posso utilizar para fazer sincronismos, também posso utilizar para restaurar um sinal ruidoso, por exemplo. Então, imagine que você tem uma fonte de clock de 4 MHz, que está um pouco ruidosa, e você quer um sinal mais limpo, sincronizado com ela. Então, travado em fase. É isso que o circuito pode fazer. Você seleciona C1 e R1, esses dois componentes aqui, o capacitor e o resistor, para a faixa de frequência desejada. Aí você terá uma frequência central do PLL e uma faixa de captura. Tem um artigo na nossa revista recente, que demonstrei o projeto detalhado, e tem vídeos aqui no canal também. Mas eu já aproveito e deixo a dica para você assinar a nossa revista eletrônica. Todo mês tem artigos novos, já tem vários artigos, mais de 100 publicados. Assinando hoje você tem acesso a todos os anteriores. E está na promoção de Black Friday também essa anuidade. Então, aproveite. É um valor praticamente simbólico para você entrar lá na plataforma. Os demais cursos, por exemplo, o datasheet, leitura e interpretação, entre outros também disponíveis. Mostrar para você o nosso gráfico. Aqui tem as formas de onda, que já analisamos em outros vídeos. Mas aqui é o gráfico dos componentes para a frequência central, que é o R1 e o C1. De acordo com a alimentação, no caso, selecionarei 15V para o nosso projeto. E um resistor variável. Terei um trimpote de 10K para ajuste. Com isso nós conseguimos calibrar certinho a frequência de 4MHz. Veja que as barrinhas aqui em 10K, expandindo elas, elas vão acima de 1MHz, que é 10x6, 1MHz. Então, conseguiremos, utilizando um capacitor bem baixo, um valor de capacitância da ordem de picofar e a alimentação de 15V. Conseguiremos uma frequência alta, pois aqui a barra dos 15V é a que chega mais longe, como você pode observar, de acordo com as informações do fabricante. Tabelados, temos R1 valendo 10K, 100K e 1MHz. É por isso que vamos utilizar um R1 variável para buscar o ponto de ajuste dos 4MHz. O circuito é este aqui, o datasheet e esse esquemático estão para download aqui na descrição do vídeo. 4046, alimentado com 15V, nós vamos aplicar o sinal de 4MHz na sua entrada, no pino 14, que faz a comparação de fase, gera um sinal retangular em PC2, que vai ser filtrado por um passa-baixas RC. Na saída aqui, que vai ser conectada à entrada do VCO, que é o pino 9, nós teremos um nível de tensão, que vai se comportar de acordo com o erro de fase. Esse erro de fase que vai gerar um nível de tensão em VCO IN, ajustando a frequência em VCO OUT, que eu também conecto na outra entrada do comparador de fase, que é o pino 3. Com isso, nós conseguiremos travar em fase o sinal de entrada em relação a este sinal de saída, e teremos esta saída com a mesma frequência da entrada, com um sinal mais limpo, caso o seu sinal seja ruidoso. Para isso, selecionei um capacitor de 10 picofarad, e aqui uma malha com um trimpot de 10K, e um resistor de... esse resistor aqui, na realidade, é 3K. Eu vou modificar isso no esquemático, estará para download para você. Ajustando o trimpot, eu ajusto uma frequência de saída central, em torno de 4MHz, Então, aplica um sinal conhecido para travá-los em fase. Essa é a proposta do circuito. C3 é o capacitor de desacoplamento. Vamos ver funcionando na prática, tá certo? De teoria é isso, tem outras aulas aqui no canal, sobre esse 4046. Pesquise WRKits PLL, ou WRKits 4046, você vai encontrar aí, também, aulas bem interessantes, que explicam mais detalhes ainda do PLL. Vamos para a prática agora. Venha comigo! Esse é um componente que eu sempre sugiro para todos terem em estoque, o 4046. Pois, você pode facilmente implementar um PLL com ele, modulador FM, demodulador, você também pode aproveitar apenas o VCO contido no circuito integrado. Então, recomendo, tenha em estoque o 4046. Está aqui ele. Temos o Low Pass Filter aqui, o circuito RC simples, o trimpot para ajuste fino de frequência, e aqui os demais componentes do circuito. Esse aqui é o capacitor de 10 picofarad, e aqui o trimpot junto com este resistor formam o R1 para termos a frequência central do PLL. E aqui o capacitor de desacoplamento está em cima dos terminais de alimentação do circuito integrado. Vamos alimentar com 15 volts da fonte de bancada. O osciloscópio está aqui, estou utilizando o canal 3 para verificar a entrada do circuito, aqui que virá o seu sinal de 4 MHz, que pode vir de um oscilador convencional, a cristal, por exemplo, para ter uma boa precisão. E aqui na saída do VCO, canal 4 do osciloscópio. Vamos configurar os instrumentos. Está aí o nosso gerador. Eu vou utilizar ele para entrarmos com um sinal que vai simular o nosso oscilador, que gera o clock a partir de um cristal, por exemplo. Portanto, um sinal square, quadrado, e vamos colocar aqui 0 a 10 volts. E a frequência, vamos deixar aí próxima de 4 MHz. Aí, ainda não vou liberar a saída, pois vamos primeiro analisar a frequência central do PLL. Para a alimentação do circuito, eu vou utilizar 15 volts aqui do canal 2, a fonte de bancada. Vamos limitar essa corrente em uns 200 mA. Liberar a saída. Já estamos alimentando. Consumo em torno de 12 mA. E temos o resultado na tela do osciloscópio. Como você pode ver, um sinal retangular de 4 MHz. Esses 4 MHz podem ser obtidos com o ajuste do trimpote aqui. Então, veja que bacana. Eu consigo ajustar, com este arranjo, 2.6 MHz, mais ou menos, até 5.7 MHz obtivemos de frequência. Queremos algo próximo de 4 MHz, então nós ajustamos aqui para obter esta frequência. Mais ou menos aqui, pode verificar ali no instrumento. E chamar a atenção que estamos com 10 volts por divisão aqui. Eu tenho, então, um sinal de 0 a 15 volts. Se você modificar a alimentação do PLL, como vimos no datasheet do fabricante, você modifica a relação de frequência de acordo com os componentes utilizados aqui. E aí, obtivemos estes 4 MHz com o implemento dos 15 volts de VDD. O próximo passo é verificar o sincronismo. Eu estou com o trigger para o canal 4, nossa frequência central. Eu vou liberar o gerador e veremos no canal 3 o sinal do gerador. Já está querendo sincronizar. E aí está a captura de fase que o PLL faz. Se eu modificar um pouco aqui, eu perco o sincronismo. Como você pode ver, estou em 3.5, 3.6, chegamos em 4. Vamos fazer o ajuste fino agora. 3.97, 3.98 e aqui perdemos. Então em torno de 3.97 MHz. Repare que a saída acompanha a minha entrada. E você pode, é claro, calibrar no trimpot, utilizando um trimpot multivoltas, por exemplo, para obter os 4 MHz da forma mais precisa possível. Ajustei um pouco ali o trimpot. Já conseguimos uma precisão ainda maior de frequência. 3.99 MHz. Isso é um ajuste prático que você pode fazer. Então imagine um sinal de baixa amplitude que entra aqui, está com um certo nível de ruído. Você obterá um sinal sincronizado em fase com o PLL e na frequência de 4 MHz de 0 a 15 V, por exemplo. Diminuindo a entrada aqui, ele perde o sincronismo e eu posso tentar recalibrar ajustando a frequência de novo. Então agora conseguimos um sincronismo em 4.02 MHz. Bem interessante isso. Também em 4.03. Outro teste legal de fazer é ligarmos o RF, aqui o meu analisador de espectro, conectando um fio aqui na sua entrada e vamos tentar verificar o sinal de 4 MHz presente. Para isso vamos acionar aqui a tecla de frequência, colocar 4 MHz como a frequência central. Eu vou conectar um fio aqui na saída do VCO para fazer às vezes de uma antena. e olha só o que aparece ali na tela. Eu tenho aqui a entrada do analisador de espectro, tenho aqui o fio que faz às vezes de uma antena na saída do meu VCO e esse sinal, vamos tentar capturá-lo aqui com o limiar de marcação. Está ali ele. Excelente. Vamos colocar para o centro. E como você pode observar, está aí o nosso sinal 4.04 MHz recebido pelo analisador de espectro. como vocês podem ver. E com um spam de 5 MHz eu consigo observar o meu sinal presente aí no centro da tela. 4.04 MHz. E é isso. Espero que tenham gostado desta videoaula. Bem interessante trabalharmos com PLL. Quer mais projetos, mais circuitos, mais exemplos, é só deixar nos comentários. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, nos siga nas demais redes, tem o Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, tudo aqui embaixo. Maratone os nossos mais de 3.300 vídeos de conteúdo. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, bons projetos, bom final de semana e até a próxima. e até a próxima.